A gente traz notícias agora da nossa região. Três pessoas morreram após colisão frontal entre caminhonete e carreta. Isso ocorreu na BR-354 em Bambuí na última sexta-feira. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, as três pessoas que morreram estavam na caminhonete com placas de Sales Oliveira, interior de São Paulo. O motorista da carreta com placas de arcos contou que seguia sentido Bambuí. Quando numa curva, deparou-se com a caminhonete na contramão de direção. Mesmo acionando os freios, ele disse que não foi possível evitar a batida e com o impacto, a carreta tombou fora da pista. O motorista teve ferimentos leves e foi socorrido.